Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Alex Martins para mais um programa labirinto no seu VRT Channel E assim, uma coisa que muita gente me pergunta é Nossa Alex, como é que eu faço para começar a programar? Eu tentei, mas eu achei muito difícil Aquele monte de letra, ficar escrevendo linha de código Tem algum jeito mais fácil de aprender? Olha, eu particularmente, e eu não sou nenhum grande programador Eu acho que a melhor maneira de a gente começar a programação Seria através de programas que trabalham com bloco Você fazer alguma coisa para entender a lógica Porque quando você entende a lógica da programação Fica muito mais fácil para você programar E assim, a gente pode fazer isso usando coisas de robótica e tal Mas eu resolvi trazer aqui para vocês hoje um outro Que tem minha um outro ativo de um programa Um site, né Que vai te permitir fazer jogos de computador Jogos bem divertidos Assim, você acaba se assustando com a qualidade dos jogos que podem ser vistos É uma plataforma criada por MIT chamada Scratch Com ela, a gente vai produzir um jogo Um jogo simples de computador mesmo E aí, vocês vão ver Que, nossa É muito simples, é muito fácil Quando a gente começa a entender o processo A ideia é que vocês entendam o processo E depois passem a criar outras coisas E aí, quando vocês entenderem como se programa Busca uma linguagem de programação Para entender o que você está fazendo E a partir daí Você começa a realmente entrar nesse universo de programação como um todo E vocês vão ver que o que a gente vai fazer no jogo É a mesma coisa que a gente faz nos robôs Não é algo nosso É só entender qual é a lógica E escolher a maneira certa de escrever Qual é a maneira certa? A maneira certa de escrever vai ser através da linguagem Que você consegue fazer com que o seu robô Ou seu programa Ou seu jogo de computador Funcione Só isso Tá? Então, vamos lá Vamos ver como é que a gente começa a programar no Scratch Hoje eu vou apresentar para vocês o software É a página deles na internet E vou fazer só um movimentozinho Fazer como é que a gente faz para um personagem Por exemplo Se movimentar pela tela Certo? Então, vamos lá Certo, pessoal? Então, agora vocês estão olhando aqui dentro do meu computador, né? E estamos aqui, então, no site scratch.mit.edu É aqui que a gente vai dar os nossos primeiros passos em programação A ideia é mostrar para vocês esse software Onde é possível, por exemplo, fazer com jogos A gente vai explorar um pouquinho a plataforma nesse vídeo de hoje Para que em próximos vídeos a gente comece realmente a mexer nele Hoje a gente vai fazer os primeiros comandos básicos Eu vou apresentar a área de produção E a gente vai fazer um pequeno exercício Tá? Mas a ideia é que Mais um ou dois vídeos adiante Vocês já conseguem produzir um jogo simples E por que isso? Porque fazendo esse jogo Você vai começar a entender A lógica em se programar E a partir daí Vai ficar muito mais fácil Para você poder aprender outras linguagens de programação E fazer o que te der na telha com programas Tá? Se quiser virar um programador Esse pode ser um primeiro caminho para você Então, vamos lá Quando você abre esse site Ele vai ter aqui Essa parte Você pode criar Explorar Ver algumas ideias Enfim Ter algumas informações Você pode entrar Você pode fazer um cadastro Recomendo que você faça um cadastro no Spread É que ele é um pouquinho lento Para fazer Na verdade Tem muita coisa que você tem que preencher Então eu não vou fazer ele aqui agora Tá? Mas vale a pena você ter um cadastro Para você poder ter seus jogos salvos nele Né? E aí, assim Tem algumas coisas que foram feitas em destaque Alguns estúdios Estúdios o quê? O que é um estúdio? Uma pessoa Digamos assim Um grupo de pessoas que se reúne E começa a produzir E soltar Deixar na plataforma livre Para todo mundo Aquilo que ela produz E aí As produções dessa pessoa Ficam agrupadas em estúdios Essa é a ideia Tá? Então tem muita coisa Muito legal Se terem uma noção Tem versões de jogo do Mario Tem um monte de coisa aqui Que a gente consegue encontrar Dentro da plataforma Tá? Vou fechar aqui Dá pra isso, né? Então vamos lá Se eu abro a aba Explorar Vai aparecer pra mim Um monte de opções E aí podem ter Animações Parte de arte Jogos Música Histórias Ou tutoriais Vale a pena explorar isso Posso também explorar estúdios E aí no caso de estúdios Eu vou ver as criações De diversas pessoas Por exemplo Vai Aqui Aqui no primeiro que apareceu E vocês vão ver Várias Produções Baseadas na hora do planeta Tá? Se eu voltar Volto pra onde eu tava Volto pra onde eu tava Várias outras produções Vamos ver projetos E aí Vou escolher uma qualquer Por exemplo Um jogo Vai Tinha visto Esse aqui Já vi Que eu jogo mal Pra caramba Mas vamos lá Pra vocês terem uma noção De como é que funcionam Os jogos Em geral Olha só O que acontece Aqui tem algumas informações Do jogo É sempre legal colocar Tá? E aí então Como joga Tal No meu caso Ele tá em português Aliás eu vou explicar isso Depois pra vocês Como é que a gente faz Pra escolher a nossa língua E aí então Entender como é que joga As regras Tudo aqui E aí se eu pedir pra jogar O som desse jogo Alto pra caramba Mas tudo bem Aí eu começo a jogar Aqui Eu libero Já morri Enfim Joguei um pouco Vocês estão vendo Que eu não sou muito bom Jogando Tá? Mas Isso é possível Fazer Vou colocar aqui Por exemplo Vai Que eu já vi Uma vez Pac-Man Vamos ver se Alguma coisa Do Pac-Man Aqui Era um jogo Que eu jogava Quando eu era pequeno Eu tenho versões E todas elas Foram construídas Inteiras Dentro do Scratch Pegar essa aqui Por exemplo Vai E aí Entender como é que joga O que faz Tal São coisas Que você Com o tempo Consegue Aprender a fazer Então Controle São as setas Do teclado E aqui Umas informações Gerais Certo Tá carregando O projeto Aí então Se eu clicar aqui Tecla de espaço Para começar E você vai jogando É como É como Eu já me perdi Então você encontra Diversos jogos E aí Se você pegar Um outro Aqui Ele vai ser bem parecido Mas foi feito Por outra pessoa Existem formatos Diferentes Tá E cada Desenvolvedor Ele acaba fazendo Do seu jeito E isso é bem legal Vamos pegar um diferente Que esse aqui Tá muito parecido Com o outro Então vamos pegar Esse aqui Que tem um formato O labirinto É um pouco diferente Também usa Tem algumas coisas Tem os outros créditos Vale a pena Ler a descrição E sim gente Esse aqui é um pouquinho Mais simples Aparentemente Já fui pego Pelo fantasma Deu clicar No verde Recomeça E aí Você vai fazendo Igual o jogo Do Pac-Man Igualzinho Como Igualzinho Ele é E por aí vai Tá Vou voltar Porque não é esse O nosso objetivo O objetivo desse vídeo Não é ficar jogando Enfim Mas Entender Como é que a gente faz isso Você consegue fazer Esses jogos E outras coisas Muito mais elaboradas Tá E aí Quando você quiser Criar alguma coisa Fazer a criação Fazer a programação Criar o seu jogo Você vem nessa aba Criar aqui Que é o que eu vou Mostrar pra vocês hoje A gente vai fazer Um pequeno movimento E como é que Ela funciona Se ela não vier Em português Se não vier Já abrir em português Eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês Muda o idioma Quando você abre o scratch Se você olhar Nesse globo aqui Você escolhe A língua Tá Então tem todas Essas línguas aqui Você escolhe Pra ficar Então no caso Português brasileiro Ao abrir Aparece assim A tela Fechar Tem tutoriais Você pode pegar Vou fechar esse tutorial E vou explicar O que que acontece Aqui Bem no canto Eu vou ter Essas cores Que vão definir Os meus blocos O que cada bloco Vai fazer Então eu tenho Blocos de movimento Aparência Som Eventos Eu vou explicar Cada um deles Conforme a gente For utilizando Passores Operadores matemáticos Criar variável Criar meus blocos E aí aqui Eu tenho os blocos Em si Isso na aba código Aqui Onde está O mouse É onde eu faço O código Onde eu faço A programação E ela vai Sendo reportada O que eu for Programando aqui Vai aparecendo aqui Esse personagem Que já aparece É o que a gente chama De split Dá pra mudar Dá pra ter em outros Dá pra fazer um monte De coisas diferentes A gente não vai mudar Hoje A gente vai fazer Algumas coisas com ele Vai fazer ele Pra cima Pra baixo Direita e esquerda Que são os movimentos Básicos Pra gente poder fazer um jogo A gente vai trabalhar Hoje só com a movimentação Pra vocês verem Como ele funciona Mas você pode trocar O personagem Isso é bem legal Ah Você acha que ele está muito Então assim Vamos lá Nessa parte Onde está a touro O split Eu posso dar o nome Pra ele Por exemplo De Gato laranja Tá Então Ele é o gato laranja Que está aqui A posição dele Está em 0 e 0 0x e 0y Aqui A distribuição espacial Aqui do spread Ela leva uma ideia De plano cartesiano Então a posição dele Você saber onde tal personagem Tem a ver com os eixos X e Y E ele vai de Menos 180 A mais 180 E de Mais 240 Até menos 240 Até menos 240 Esse é o espaço Que a gente tem Então por exemplo Se eu colocar aqui No X 200 E no Y Menos 50 Menos 50 Ele fica nessa posição Aí eu quero colocar ele no menos 200 Ele foi pro outro lado Agora eu quero ir pro Sei lá Vai pro 30 E por aí vai Ele vai mudando a posição Isso é o espaço Onde a gente consegue programar E a localização Exata dele Você consegue saber Se eu quero que ele volte Pro começo Eu coloco 0 E 0 É onde ele começa Aí eu falo assim Nossa Mas ele está muito grande O personagem Então vai ficar difícil Pra eu movimentar O que eu posso fazer É Mudar isso aqui Eu posso colocar Por exemplo 50 Que fica com metade Do tamanho Tá Com metade do tamanho Ali Quando eu coloco 50 E Isso é a base Que a gente tem do personagem Eu consigo mudar o fundo Eu consigo fazer Uma série de coisas Que a gente vai fazer Em outras Aulas Em outros vídeos Aqui que a gente vai trazer Pra vocês Tá O que a gente vai fazer hoje É fazer esse gatinho Andar pela tela De antes que eu queira fazer Como um personagem Ali de videogame Se eu aperto o botão Ele vai pra cima Ou vai pra baixo No caso do Pac-Man Por exemplo Eu usei as telas Do teclado Pra fazer ele Pra uma direção Ou pra outra Como é que a gente Consegue fazer isso? Essa é a ideia Da gente entender Programação Por quê? O computador Ele não entende O que você está pedindo Pra ele fazer Ele vai seguir Suas ordens O que ele sabe É que ele tem ali Um espaço Um retângulo Onde Na cabeça dele Está numerado E tem posições Então eu tenho 0, 0 0, 1 1, 2 Cada um dela Na verdade Cada ponto Dessa tela Ela é uma posição Referente aos eixos X e Y E isso ele consegue entender Tá Então se a gente Alterar essas posições Que assim Eu posso vir aqui Digitar Por exemplo 10,55 Ele foi Pra essa posição Então o ponto 10,55 É esse Mas Isso Não é exatamente Viável pra jogar Você não vai ficar digitando Ali no teclado Ou no seu videogame Você não fica digitando Então você tem que encontrar Uma maneira de fazer isso E isso é relativamente fácil Primeira coisa Que eu tenho que fazer É entender que Essa mudança De posição É um evento Deixa eu voltar aqui 0, 0 0, 1 E 0 É um evento Então é algo Que vai acontecer no meu jogo Então eu vou escolher Um evento Algo pra marcar isso Eu quero Eu vou fazer o que? Quando alguma coisa Quando eu fizer alguma coisa Outra vai acontecer Isso é que é o evento Ele vai dizer O início de algo Que eu posso escolher E aqui eu tenho vários blocos Quando uma tecla é pressionada Quando você clica no ator Quando o cenário muda Quando tem um som Enfim Você pode escolher uma série de coisas mesmo Receber uma mensagem A gente vai explorar alguns deles No caso Vamos usar aqui a tecla Eu quero que ele vá pra direita Então Por exemplo Quando a seta para a direita For pressionada Eu quero que ele vá pra lá O ir pra lá Eu não estou trabalhando com valores Eu sei que quando o x está em 0 Ele fica aí Se eu colocar esse x 10 O que acontece? Ele foi um pouquinho pra direita E se eu colocar 20 Opa Eu vou apagar o que eu não devia E se eu colocar ele em 20 Ele vai um pouco mais Se eu colocar em 30 E por aí vai Conforme eu for colocando Mais 10 Ele vai indo mais pra direita Então O que eu vou fazer É simplesmente mandar Dizer o que? Quando a seta para a direita For pressionada Eu vou Colocar Eu vou aumentar o valor De x em 10 E pra fazer isso Eu tenho aqui a Aba movimento Esse azul aqui Eu vou escolher Cadê? Eu vi as divisões Eu vou adicionar 10 a x É isso Então eu vou apertando a tecla Depois que eu aperto a tecla Ele vai pra direita Poxa Mas pra direita é assim E pra ir pra esquerda? Pra ir pra esquerda Eu vou só duplicar isso aqui Mais rápido E vou colocar Teta pra esquerda Aí Quando eu aperto Opa Aqui tá 10 Por isso tava errado Deixa eu corrigir É menos 10 Se pra direita Eu somo 10 Pra esquerda Eu tenho que subtrair 10 Olha só o que acontece Olha a conta Subir Olha Ele tá Indo pra cá Seta pra direita Ele vai pra direita Seta pra esquerda Ele vai pra esquerda Mesma coisa Mesma ideia Pra cima e pra baixo Pico Pego aqui E coloco seta pra cima A diferença Eu pego aqui Arrasto pra cá Ele some A diferença é que agora Eu quero Trabalhar com Y Então Por exemplo Pra cima eu vou colocar 10 mais 10 E pra baixo Eu vou colocar Menos 10 E Seta pra baixo Menos 10 Tá E isso Ó Seta pra cima Seta pra baixo Seta pra direita Seta pra esquerda Essa é a única maneira De movimentar O personagem Pela tela Não Existem outras Isso aqui é só O primeiro exercício Que a gente vai fazer Inclusive Recomendo Se você for testar Fazer na sua casa Ou alguma coisa Com scratch Tenta fazer Primeiro o gatinho Circular E fazer outro tipo De movimento Ele pode seguir A ponteira do mouse Ele pode fazer Um monte de coisas Tá Vai testando E conta pra gente O que você tá achando Disso Eu aguardo vocês No nosso próximo vídeo Onde eu vou trazer A próxima aula Pra gente poder Construir o nosso jogo Tudo bem? Muito obrigado Por você estar aqui Valeu E até a próxima